Sobe o hype, sobe o hype geeks, porque falta pouquinho pra gente tá esperando aí, vamos esperar só mais um pouquinho Já que amanhã já vai começar a ter as sessões aí de One Piece Filme Red aí nos cinemas A expectativa tá a milhão, então bora levantar o hype pra estarmos assistindo One Piece aí nos cinemas Fala aqui, Bruno aqui, beleza? One Piece Filme Red, finalmente, depois de tanto tempo, tanta espera Depois de, mano, a gente até fazer uma campanha com a hashtag lá, One Piece Red dublado Então olha só onde a gente está agora, amanhã teremos aí One Piece Filme Red chegando nos cinemas É lógico que vai ter muita gente que vai me chamar a atenção, com ela só dizer, não, é dia 3, é dia 3 Mas tem a pré-estreia, sim, One Piece está com pré-estreia aí Talvez, eu não sei, dependendo do cinema aí, você não tenha chegado a ver, porque não trouxe Mas eu acredito que a maioria dos cinemas, sim, conseguiu trazer ali uma pré-estreia Então a Diamond Filmes falou assim, não, com esse filme aqui a gente vai ter respeito A gente vai fazer isso acontecer, a gente vai fazer acontecer até mesmo a pré-estreia desse filme aqui Igual eu, você vai fazer esse canal crescer ainda mais, cada vez mais, porque você vai deixar o like Você está ligado, muito obrigado, tenho 5 mil, mais de 5 mil motivos para estar trazendo vídeo aqui para vocês Todo dia, sempre com novidades sobre One Piece E agora esse vídeo aqui é para dar aquele hype, para subir aquele hype Você já comprou seu ingresso, né Geek? Já comprou, né? Não? O que você está fazendo, cara? Já era para você ter comprado faz tempo a pré-estreia Já tem uns dias que está rolando, foi no mesmo dia que lançou ali o primeiro trailer De One Piece, filme Red dublado Então a gente já tem aí, já dá para a gente estar desenrolando aí os ingressos Pô, não vai, não pega fila não, meu amigo Compra lá no aplicativo, quem sabe Se você, sei lá, seu Cinemark, né? Está perto da sua casa aí, o cinema é Cinemark Já compra lá o ingresso, já desenrola pelo menos o ingresso Pipoca você compra lá na hora, sei lá Mas o ingresso já desenrola logo Para você não enfrentar a fila, eu já faço isso logo No primeiro dia que chegou aí a pré-estreia, que começou a vender, né? A pré-venda, eu fui lá e já desenrolei Opa, deixa eu comprar aqui os ingressos aqui logo Já fui lá, comprei e garanti Que é para não ter eu, para não ter problema nenhum Que é porque, mano, não tinha que pegar um assento legal Que nem eu falei, eu sou chato com relação a assentos no cinema Por isso que eu gosto de comprar lá Assim que começa a vender, eu já gosto de ir comprando o meu assento garantido ali Porque eu sou chatão com relação a assentos ali Que eu gosto de sentar bem no meio ali da sala do cinema Para estar assistindo o filme, para pegar cada detalhe Para não ficar nem assim e nem assim também Então eu tenho essas manias aí Mas, além disso, a gente ficou aí na espera Teve muita gente que ficou se perguntando sobre a Gomo Gomo no Popcorn Até agora não teve nada anunciado com relação por parte da Cinemark Eu acredito que, infelizmente, de tantas coisas que a gente já viu Que estava certo de vir para cá para o Brasil A Gomo Gomo no Popcorn vai ser a única coisa que a gente vai ficar Com essa vontade, assim, e não vai estar chegando Mas quem sabe, ainda... Vamos esperar só mais um pouquinho Mas eu acho que se fosse para ter, já tinham anunciado Acho que a Cinemark já tinha falado que ia trazer, né? Mas, enfim, mas de qualquer forma a gente não tem do que reclamar O One Piece Filme Red chegando aí nos cinemas É o primeiro filme de One Piece nos cinemas Então existe toda uma importância com relação a esse filme Primeiramente, porque a Diamond Filmes, como eu falei para vocês Ela investiu 100 dólares, falou assim, vamos trazer esse filme com vontade Então, tipo, ela botou fé Botou fé que era dar bom Iria dar bom Então, é lógico que a gente tem que fazer a nossa parte, né, Gates? A gente tem que ir nos cinemas Você tem que ir no cinema assistir One Piece Filme Red Porque existe uma importância gigante Esse filme de One Piece, ele dando bom ali Ele pode abrir uma aba de possibilidades para várias coisas de One Piece estarem chegando aqui no Brasil Vocês não fazem ideia Action Figures pode chegar aqui no Brasil um pouco mais barato Pode ser que venha, sei lá, em fast foods que tem ali Que os caras tragam algum brinquedo, alguma coisa ali Também pode acontecer de por um acaso Se lançar um outro filme Tipo, opa, vai ter outro filme de One Piece Chegar com mais antecedência ainda Aqui no Brasil Então, tipo, demorou ali Não demorou tanto tempo o filme de One Piece Red ali De quando ele lançou lá no Japão Para quando ele lançou aqui no Brasil Mas esse tempo pode se encurtar ainda mais ali Contanto que o filme se saia bem Que esse filme de One Piece Red se saia bem Filmes futuros aí próximos de One Piece Vão ter ali uma importância muito grande Quem sabe se episódios finais ali não cheguem a passar no cinema Mano, eu tô falando pra vocês É uma possibilidade enorme que tá aí nas nossas mãos Então, a importância de irmos assistir One Piece Filme Red é gigante Principalmente dublado Não esqueçam que foi a dublagem de One Piece O fato de todo mundo amar a dublagem de One Piece aí Ter saído muito bom aí na Netflix Foi o que fez com que esse filme acontecesse nos cinemas Até pra quem só curte legendado Tudo que eu tô falando Você que só curte o filme legendado Mano, dá um crédito aí pra dublagem Você pode não gostar Ah, não gosto dublado Tudo bem, não tem problema Mas apoia a dublagem Apoiar não significa que você é obrigado a assistir dublado Significa que você tem a sua opinião Porém, você gosta, você apoia os ambos os lados Tanto das pessoas que gostam dublado Quanto legendado Então estamos juntos nessa Não tem essa de time legendado, time dublado Isso não existe É time One Piece É um só, meu amigo Mas é lógico Como eu tô falando da dublagem Vamos ter muitas coisas a mais ali As novas vozes de One Piece Algumas eu já trouxe vídeo aqui separado Falando pra vocês Vamos estar conferindo Se ficou bom Como que ficou Vamos poder ver um pouco mais o Shanks Vamos conhecer a Uta finalmente Não só nos trailers Mas entender melhor O que que tá rolando com a personagem de fato Que pelos trailers vocês viram que Tem algum tipo de conflito envolvendo ela e o Shanks ali Finalmente vamos estar entendendo isso Neste filme de One Piece E é lógico Que a gente vai matar a saudade dos Mugiwaras Pra quem que já assistiu tudo lá na Netflix Fica aquela vontade Tipo, mano Queria alguma coisa inédita aqui de One Piece Com a dublagem brasileira E vamos ter aí Com o filme de One Piece Filme editor Mano, levanta esse hype Levanta esse hype, Amil Geeks É isso daqui É uma vitória pra todo mundo Ter um filme de One Piece Nos cinemas É uma vitória gigante pra todos nós Não, mano Tem muita gente que sabe disso Que o quanto é difícil Ter um filme de anime aí Chegando aí nos cinemas E geralmente quando ele vinha Vinha só em um, dois cinemas ali E agora ele vem em vários cinemas Então tipo Mano, eu tô falando pra vocês Tem A gente tem que lotar esses cinemas aí A gente tem que fazer Esse filme ser lucrativo, mano Não tem pra onde correr Então tira um tempinho Tira um Um dinheirinho Você teve um tempo pra juntar uma graninha, hein Então junta a sua graninha ali E vamos lá Assistir o One Piece Filme Red Nos cinemas E mano Você que é de menor E já chega nos pais Ó pai Desenrola aí Uma mesada Só nesse mês Pra ir assistir o filme de One Piece Não me leva pra ir assistir o filme Pelo amor de Deus E fora o fato De a gente conhecer a outra Também tem o fato das músicas Vamos ver como é que ficou As músicas completas Vai ter muita música A gente só viu duas ali nos três Mas vai ter muitas outras ali Incluindo Bix Não sei Que é a música lá do Brook, né Então a gente finalmente vai ver Como ela é dublada Pra quando ela chegar Lá no anime de One Piece Dublado na Netflix A gente já saiba Como vai ser a letra A gente já vai saber Cantar a música E isso vai ser muito bom Pra quando a gente for assistir Na Netflix Nisso daí Eu tenho certeza Muita gente nem pensou, hein E é lógico Como eu falei pra vocês, geeks Amanhã eu já vou estar assistindo Um filme de One Piece Red Nos cinemas E lógico Vai ter muito vídeo aqui Eu vou trazer vídeos Dando a minha opinião Falando o que eu achei Do filme sem spoilers Vai ter vídeo aqui Falando o que eu achei Do filme com spoilers Vai ter momentos aqui Onde eu vou falar De cada coisa específica Do filme que eu gostei Que eu não gostei Vai ter muito mais vídeos De One Piece Filme Red Aqui no canal Então se inscreve Ativando o sino Das notificações Pra você não perder Nenhuma novidade Sobre One Piece Filme Red E mano Que nem eu falei Levanta o hype Porque eu quero ver Todo mundo ir assistir One Piece Filme Red Nos cinemas Isso é uma vitória Desde daquele tempo A gente estava Com a hashtag De One Piece Red Dublado Até agora Então agora A gente vai Comemorar A nossa luta Já acabou Agora é só Agora é só aproveitar Agora é só aproveitar Então a partir de amanhã One Piece Filme Red Nos cinemas Se você já garantiu O seu ingresso Comenta aí a sua opinião Eu quero saber Se você já comprou Os ingressos De One Piece Filme Red Se você vai comprar Lá na hora Comenta aí a sua opinião Eu quero saber Tudo que você espera Qual a sua expectativa Com esse filme aí Comenta aí Fechou Geek Então Bora lá Bora levantar o hype Ainda mais Se você quiser Tinha muita gente Que eu vi Que estava com dúvida Com relação ao dublador Do Katakuri Aí eu vou deixar Este vídeo Para você estar Conferindo o dublador Caso você ainda não saiba Não entenda Ou não conheça Muito o dublador Do Katakuri Está aqui Esse vídeo aqui Muito bacana Para você estar Conferindo E ver No trecho Da voz dele Também Fechou Então Você já garantiu Seu Ticket Kick Ticket Kick